Bom gente, é época de praia, todo mundo indo pra praia ou indo curtindo piscina. Eu vou começar com umas saídas de praia, de biquíni pra vocês usarem, que são lindas. E não esqueça, a gente tá com uma super promoção, 40% de desconto à vista e 30% a prazo. Olha só que lindas aqui, com esses olhobrigos aqui pra sorte maravilhosa, olha. Tá? Tudo com 40%, tem que aproveitar. Essa aqui é mais longa, mas é tule, é uma coisa bem fresquinha, fica chiquérrima, pode botar com várias cores de biquíni que vai ficar super bonita. E agora eu vou mostrar uns vestidinhos bem fresquinhos, bem gostosos pra vocês usarem tanto na praia quanto na cidade. Olha que amor, isso aqui é uma malha, bem gostosa, tá? Bem macia. E é um vestido bem básico pra vocês usarem com tênisinho, com rasteirinha, com rasteirinha, enfim. Esse outro aqui também é uma graça, eu acho linda, olha só essa estampa, como é bonita. Essa diferença aqui na frente, eu acho que fica super legal. Aqui, mais lindinho, acho que no corpo, gente, isso aqui fica lindo. E é um basicão, tá? Ele é midi e fica bem elegante. Esses aqui são o Ciganinha, Ciganinha não, o Mariazinha, que vocês adoram, olha só que graça. É 100% algodão, então vestido assim, ótimo pra esse verão, que o algodão não deixa a gente sentir calor e tal, fica bem gostoso, é uma fibra natural. E olha, nós temos essas duas cores, olha que lindos, tá? E não esqueçam tudo na promoção. Então, tem que vir a dar uma conferida, porque a gente não tem muita numeração, basicamente, é um de cada, alguma coisa, a gente tem mais um com o outro, tá? Olha esse vestido, que delícia, a fluidez dele. Pra quem não quer mostrar o braço, ele tem uma manguinha. E esse cinto aqui é um charme, se não quiser usar como cinto, vocês podem usar até no cabelo, que fica bem elegante, bem bonito, porque ele é muito elegante, muito chique, eu acho, esse cinto. E ele é bem fluido, ó, não marca nada, pra quem quer usar bem soltinho, fica um amor. Esse aqui também, o tecido, é uma maravilha, gente. Tecido bem gostoso, parece que a gente tá sem roupa. A manguinha dele é com um tulezinho, então é só pra dar um efeito mesmo. Tecote quadrado atrás e na frente ele tem esse tecote aqui, que faz um siliquinho, que deixa um amor o pó, tá? E também não marca nada. Esse aqui, o empoar, é lindo, é de tecido, uma viscose. Esse aqui é um número bem maior, já vou dizer, esse aqui é um 52, é o último. E pra quem não gosta de vestir desse comprimento, gente, isso aqui depois vocês podem usar com uma leg bem justinha, que fica bem bacana, como uma túnica. Fica lindo. E além de tudo, é super fresquinho, olha a manga. Bem meia manga, bem legal pra quem não gosta de mostrar o braço. Esse aqui é maravilhoso, só temos ele, tamanho 52. Esse aqui é da Malha Geladinha, bem basicão, bem reto. Olha que estampa linda. Gente, isso aqui com os acessórios e madeira, uma bolsa de palha, tá tudo de bom. E por último, vou mostrar pra vocês esse conjunto que é muito elegante. São peças separadas, mas eu vou mostrar como conjunto, que eu acho que sempre vale a pena a gente comprar um conjunto que fica com uma roupa mais arrumada e depois vocês desmembram conforme a ocasião. Isso aqui é uma viscose, olha que linda essa cor. Se vocês estão acompanhando a temporada de moda na Europa, vocês podem ver que essa cor vai entrar muito no inverno, no verão do ano que vem deles. E o nosso aqui já está, então olha aqui, aproveita que vale a pena aproveitar na promoção essas coisas que a gente sabe que vão continuar na moda. Essa blusa é linda e esse aqui é o único também e é um tamanho 54 e olha a calça que chave. Então só temos esse, 54, para aquelas que acham que não tem roupa grande, bonita, confortável, pode vir aqui e ainda está na promoção. Estamos aguardando vocês!